Se o seu negócio envolve qualquer nível de tratamento de água, talvez você já esteja ciente do processo de tratamento de água chamado de floculação, que é usado para clarear a água através do separamento de partículas sólidas em suspensão, turbidez, alga, vestígios metálicos, óleos e outras coisas mais que vêm de fontes de águas. O resolver desses problemas traz assistência ao sistema de filtro de polimento para produzir água mais limpa e saudável. Porém, essa prática não vem sem os seus problemas. Se você ou seus clientes usam tratamento de água de floculação, é bem capaz de você saber dos pontos negativos. A floculação geralmente usa sais metálicos e polímeros sintéticos para tratar a água. Esses materiais não são biodegradáveis, requerem controle rigoroso de pH, criam excesso de lodo e podem corroer equipamento ao contato. Esse método de tratamento de água também traz um custo de descarte de lodo. Para aqueles que dependem da floculação da água como tratamento para o clareamento de água ou esgotos para manter a água limpa, é preciso de uma forma eficaz, derivado naturalmente, fácil de usar, ecológico, com menos manutenção. Por isso temos ZeoTurbo, floculante líquido bioorgânico do Genesis Water Technologies. ZeoTurbo é um NSF-60, um tratamento floculante de água para o clarificamento da água potável, água de tratamento que é internacionalmente autorizado. ZeoTurbo é composto de polímeros naturais derivados da vida marinha. Ao integrar ZeoTurbo no seu processo de tratamento de água, você encontrará uma solução que é eficaz em resolver problemas de turbidez, DQO, DBO, COO, alga, certos vestígios de metais e vestígios de hidrocarbonetos, deixando lodo que não é perigoso e menor em volume do que métodos convencionais. ZeoTurbo pode ser introduzido a qualquer sistema de clarificação usando sistemas de bomba de dosagem química e agitação através de um misturador hidráulico estático ou um misturador convencional de configurações de velocidades variáveis. Se não tiver um sistema de bomba de dosagem química existente, Genesis Water Technologies pode providenciar um que integra com o tratamento operacional da sua estação. Assim que o ZeoTurbo é introduzido à fonte de água, ela começa a agir. Enquanto o sulfato e alumínio e outros coagulantes e floculantes convencionais usam um ou dois métodos para a clarificação, ZeoTurbo tem um kit multidimensional de ferramentas ao seu dispor. Pode funcionar na neutralização de carga, na barredura, formação de pontes e na compressão de camada difusa para trazer melhor eficiência e tratamento. ZeoTurbo pode ser comprado em 275 galões, 1040 litros em depósitos ou através de entrega-delivery via caminhão e pode ser armazenado em temperatura ambiental até um ano para melhor execução. Não causa dano ao equipamento, é melhor para o meio ambiente e econômico. Se você depende de tratamento de água, ZeoTurbo, by Genesis Water Technologies, pode ajudar você a reduzir custos operacionais a até 40%, acrescentar eficácia e minimizar o impacto meio ambiental do seu processo de tratamento de água. Para mais informações sobre como o ZeoTurbo pode ajudar as suas operações, preencha o formulário abaixo ou solicite uma consulta. ZeoTurbo, a escolha para a clarificação de água mais seguro e sustentável. A escolha para a clarificação de água mais seguro e sustentável.